Próximo do dia da criança, o prefeito não garante uma alimentação de qualidade nem regular para as crianças, não garante o transporte escolar para as crianças, não garante a estrutura física nas escolas. Esse é o presente das crianças, no dia 12. E o do professor foi exatamente o que aconteceu aqui hoje. Sem nenhum receio, sem nenhum receio. E desafiando o professor, assim como fez e vem fazendo o prefeito, hoje os vereadores, aliados do prefeito, fizeram a mesma coisa. Desafiaram, desrespeitaram, zombaram e aplicaram o golpe ao professor de Cadó. É dessa forma que nós estamos sendo tratados pela administração do prefeito Zé Francisco. É dessa forma que está sendo tratada a educação de Cadó. Vejam só, a falta de respeito é tão grande que eles sequer justificaram seus votos. Se que justificaram? Vieram pressionados pelos acordos que fazem, se elegem e aí chega aí, a primeira coisa que faz é o acordo com o prefeito para ficar ali, olha, debaixo da guarda da ordem do prefeito. Vereadores fantásticos são esses que deram esse golpe hoje nos professores.